Mochileiro, nômade digital e expatriado. Quais são as diferenças e as semelhanças desses segmentos de viagem? E quais são as formas que cada um usa para viajar e para explorar o mundo? Eu sou o Fernando Canares, que sou nômade digital desde 2015. Em todo esse tempo viajando, eu conheci muito tipo de viajante, muito tipo de gente que está fora do país ou que está viajando, que está rodando pelo mundo. E eu percebi, e na verdade são termos que já são meio que consolidados, mas eu percebi que existem alguns tipos de viajante, alguns tipos de pessoas que estão por aí. E eu queria comentar com você três dos principais, para que você entenda um pouco da diferença. Eu gosto de falar disso pelo seguinte, o termo de nomadismo digital, que é o que eu sou, ele tem crescido muito. Só que muitas pessoas confundem o nomadismo digital com algumas outras coisas. E a ideia desse vídeo é desmistificar três principais grupos de pessoas que estão viajando, que estão rodando pelo mundo, para que você entenda em qual deles você se encaixa melhor. Muita gente acha que precisa ser nômade digital porque quer viajar. Mas, na verdade, existem alguns outros jeitos de você sair do país ou de você viajar, e eu queria explorar um pouco deles aqui, até para você entender um pouquinho das diferenças e das semelhanças entre cada um. Bem, antes de mais nada, eu queria te falar que o que eu vou falar aqui é minha opinião. Então, não necessariamente eu estou me baseando em dados científicos ou estou pregando uma verdade. Conversando com vários amigos que ou são mochileiros, ou são expatriados, ou são nômades, eu posso te falar que essa é mais ou menos a definição que eu tenho e que geralmente as pessoas têm sobre cada um deles. Você pode ter uma opinião um pouquinho diferente, inclusive, se você tiver opinião diferente, lembre-se de colocar na caixinha de comentários. E no final desse vídeo eu queria, inclusive, pedir um favor para você. Baseado nisso que eu te falei, de nomadismo, expatriado, mochileiro, eu queria que você colocasse no comentário. O que você se identifica mais? O que você acha que faz mais sentido para você? Seu mochileiro, seu nômade, seu expatriado, ou alguns dos outros conceitos, inclusive, que eu vou falar no final do vídeo. Então, espere o seu comentário, inclusive, para a gente ver qual dos estilos de vida funcionam melhor para cada uma das pessoas e qual que se encaixa melhor na sua rotina. Então, eu vou começar falando de um estilo que eu vou falar para você que eu tenho muita inveja, porque eu adoraria ser esse tipo de pessoa. Eu, particularmente, não consigo mais me encaixar, tanto pela minha idade, pela minha rotina, pelo meu estilo de vida eu já não conseguiria mais fazer isso, que é o estilo de mochileiro. O que é um mochileiro? Bem, conversando com mochileiros, o que eu posso entender que é um mochileiro? Então, eu vou falar aqui, não como especialista, mas eu vou te falar baseado no que eu conheço sobre mochileiros. Primeiro, mochileiro, geralmente, ele tem uma casa fixa, geralmente, no Brasil ou em algum país. Ou seja, é a pessoa que tem uma casa e ela resolveu viajar por um determinado período de tempo. Geralmente, ela vai colocar o mochilão nas costas e ela vai rodar pelo mundo. Uma coisa interessante é que, geralmente, são viagens mais curtas, comparado com o nômade digital, mas são viagens que, geralmente, são de um mês, três meses, seis meses, até um ano, geralmente. Muitos mochileiros utilizam esse tempo para fazer uma viagem temática. Então, por exemplo, vou fazer um mochilão para a América do Sul, vou fazer um mochilão para a Europa, vou fazer um mochilão de volta ao mundo. E, geralmente, esses mochilões têm, então, um período específico. Geralmente, o mochileiro, ele tende a gastar o mínimo possível. Então, geralmente, ele vai ficar em hostel, geralmente, ele vai passar perrengue andando de ônibus, ele vai comer em lugares mais locais, vai conhecer um monte de gente local, vai tentar ficar na casa de outras pessoas. Enfim, geralmente, o mochileiro encara, inclusive, esse período como um período sabático, muitas vezes. Então, a pessoa está muito estressada, ela quer sair e rodar o mundo para dar uma esparecida na cabeça, ela vai fazer isso. Ou as pessoas utilizam isso, realmente, para explorar o mundo, para fazer um trabalho voluntário, enfim, para conhecer outras pessoas e outras culturas. Geralmente, o mochileiro, ele não trabalha, porque, geralmente, ele juntou um dinheiro e ele vai tirar esse período para aproveitar. Então, geralmente, ou ele vai não trabalhar, ou, no máximo, geralmente, ele vai fazer um trabalho voluntário para, realmente, fazer uma imersão maior na cultura local. Então, geralmente, esse é o perfil de um mochileiro, geralmente, é o seu perfil de quem faz o mochilão. Então, geralmente, a pessoa tem uma casa, ela vai tirar um período sabático, que vai fazer, geralmente, uma viagem temática. Nessa viagem, geralmente, ela vai passar por alguns perrengues, vai passar por algumas experiências incríveis, geralmente, vai conhecer bastante gente, vai conhecer bastante lugar, porque, geralmente, ela não precisa trabalhar. Então, consequentemente, ela consegue, inclusive, explorar muito mais a cultura local. Ela consegue, justamente, tirar um tempo para pensar nas suas ideias, enfim, colocar sua cabeça no lugar e consegue aproveitar muito melhor a sua viagem, inclusive. Como eu falei, eu tenho muita inveja desse tipo de gente, porque hoje eu já não conseguiria mais fazer isso. E aí, eu posso, inclusive, te falar alguns perrengues que esse tipo de viagem a gente consegue passar. Então, geralmente, ou ele vai encontrar um rosteo ruim, ou ele vai ter problemas de transporte, porque, muitas vezes, ele vai estar usando carona, ou vai estar usando um ônibus. Geralmente, não vai ser a forma mais luxuosa de transporte, eu poderia te dizer. Muitas vezes, talvez, tenha problema de comida, porque, às vezes, vai querer comer alguma coisa barata, que vai dar algum desarranjo intestinal. Enfim, são alguns dos perrengues que, geralmente, esse tipo de pessoa, esse tipo de viajante, tem quando está viajando como mochileiro. E, como eu falei, é um estilo que eu tenho muita inveja, porque, geralmente, quem faz isso, geralmente, está pegando um período para conhecer um monte de lugar, um monte de gente, vai botar sua mochila nas costas. E a grande diferença, talvez, para o próximo modo, que é o que eu vou falar agora, é que, geralmente, o mochileiro tem um período, ele tem um prazo, que, geralmente, ele vai voltar para casa. Então, como, geralmente, ele trabalhou, juntou dinheiro para poder viajar por um período de tempo, ele vai aproveitar ao máximo possível esse tempo. Geralmente, depois, ele volta, fica no Brasil, enfim, fica no seu país, ele trabalha por mais um tempo. E, alguns mochileiros, inclusive, fazem isso de, a cada 2, 3 anos, fazer um mochilão grande. Então, a pessoa fica, sei lá, 2, 3 anos no Brasil trabalhando, tira um ano de sabático. Fica mais 2, 3 anos no Brasil, tira um ano de sabático. Acho muito legal, uma forma bem legal de você conhecer o mundo, de uma forma mais interessante, enfim, de uma forma mais livre, eu poderia te dizer. Bem, o segundo modo de viagem, o segundo estilo de vida que eu posso te falar, é o nomadismo digital. E esse eu sou especialista para poder te falar um pouco melhor. O nomadismo digital, diferente do mochileiro, ele não tem uma casa para voltar. Ou seja, o que define o nomadismo digital, é que ele vai poder rodar para qualquer lugar do mundo, ele vai poder ir para qualquer lugar, para qualquer canto, desde que ele possa trabalhar lá. Porque, basicamente, a gente tem uma reserva de dinheiro, que eu posso te falar, mas essa reserva de dinheiro, ela dura, sei lá, por 6 meses, no máximo. E, consequentemente, a gente precisa continuar trabalhando para manter essa rotina de vida. E para manter essa rotina de vida, então, a gente precisa ter sempre um lugar, na maior parte dos nomads, um lugar que tenha internet, para que você possa trabalhar online, para que você possa ganhar o seu dinheiro, seja investindo, seja trabalhando com marketing digital, seja fazendo qualquer outro tipo de trabalho. Inclusive, tem um vídeo meu que fala de 20 possibilidades de profissões para nomads. E aí, basicamente, você pode, então, trabalhar e viver em qualquer lugar do mundo. Outra grande diferença é que o nomad, ele depende muito dos vistos de cada país. Então, dependendo do país, eu posso ficar, por exemplo, um mês. Tem países que eu posso ficar 6 meses, tem países que eu posso ficar 3 meses. Enfim, vai depender de cada um dos países. Então, isso é uma coisa importante para o nomad. Diferente do mochileiro, que ele está sempre a turismo, o nomad não. O nomad, ele precisa ver qual é a validade do visto, quanto tempo ele vai poder ficar no país, quanto tempo ele pode ficar legalmente. E, principalmente, uma coisa importante que o nomad tem que pensar bastante, que eu descobri bastante nisso ao longo dos últimos anos, é que a gente precisa ter uma casa. A gente precisa ter esse senso de ter uma casa. Porque eu, por exemplo, como nomad, eu estou há 6 anos na estrada. Eu não conseguiria viver em hostel por muito tempo. Eu não conseguiria viver na casa dos outros por muito tempo. Eu preciso desse senso de casa. Por isso, inclusive, que eu estou aqui em um apartamento. Estou na Filadélfia, agora, inclusive, gravando esse vídeo. E aqui eu consegui um apartamento bem legal. Você está vendo aqui um apartamento bem descoladinho. Porque eu preciso desse senso de estar em casa. Porque eu preciso ter uma rotina. Eu preciso trabalhar. Então, essa talvez seja, inclusive, a grande diferença do nomad para o mochileiro. O mochileiro, geralmente, ele está viajando por uma experiência, por uma causa, por alguma coisa interessante. O nomad, geralmente, ele está viajando porque ele quer manter esse estilo de vida por muito tempo. Consequentemente, a gente precisa trabalhar. A gente precisa ter nossa rotina. A gente precisa cuidar da saúde. Tem várias coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive, relacionado a isso. E aí, como a gente está rodando o mundo, geralmente, a gente não volta para casa. Então, geralmente, a gente tem a nossa casa. É, geralmente, a nossa mochila. E os apartamentos de Airbnb, que geralmente a gente fica. Então, essa talvez seja uma das grandes diferenças. Existem também alguns perrengues que a gente passa como nômade. Geralmente, um dos perrengues é você escolher uma cidade errada. Como, geralmente, a gente fica muito tempo em cada cidade, um mês, dois meses, até três meses em cada cidade, às vezes, se você escolheu errado uma cidade, e, às vezes, você já pagou pela hospedagem, já pagou por tudo, pelas passagens aéreas, talvez você tenha dificuldade de sair daquela cidade pelos próximos um ou dois meses. E, consequentemente, talvez você tenha que ficar em uma cidade que você não gosta tanto. Então, essa liberdade de poder morar em vários lugares, muitas vezes, pode ficar ruim, porque, às vezes, você vai ter que ficar em uma cidade que você não gostou por mais um mês, dois meses, até mudar para a próxima cidade. Isso já aconteceu comigo, inclusive, várias vezes. Outra coisa diferente do nômade é que a gente precisa de internet. Então, existem vários sites e várias ferramentas e a gente se preocupa muito em ter internet, em ter conectividade. porque ou a gente está produzindo conteúdo, ou a gente está trabalhando para os nossos clientes, ou a gente está se comunicando com a família e amigos. Então, a gente precisa, necessariamente, ter internet. A gente não pode sumir por muito tempo. Diferente de um mochileiro, por exemplo, que ele pode ficar mais tempo fora, porque, na verdade, ele não tem, talvez, tanto trabalho online para se fazer como a gente, que é a nômade, que a gente vai trabalhar o tempo todo. Então, consequentemente, a gente precisa se preocupar muito com a internet. Outra coisa que muita gente não fala, e por isso que talvez eu tenha inveja de mochileiro, é que o nômade, se ele não cuidar da parte psicológica, ele pode ter problemas muito grandes depois de um tempo. Porque, pensa o seguinte, a gente vai ficar lá 3, 4, 5 anos rodando o mundo, muitas vezes sem ver a família, sem ver os amigos, enfim, conhecendo um monte de gente, se despedindo de um monte de gente. Pode ser ruim para algumas pessoas, algumas pessoas podem ter problemas psicológicos, inclusive, em relação a isso. Então, é muito importante tomar todo esse cuidado. Outro cuidado importante é a questão de saúde. A gente, como está rodando por vários países, por vários horários, a gente precisa cuidar muito da saúde, da imunidade, porque, se não, a gente vai ficar muito doente. Junta isso com um problema psicológico, junta isso com um problema afetivo de internet, pronto, você matou a sua vida. Então, é muito importante tomar vários desses cuidados. Então, são alguns dos perrengues, inclusive, que o nômade pode passar. Então, eu diria que, diferente lá do mochileiro, a gente não tem um prazo para voltar, eu posso te dizer. A gente pode, obviamente, parar a qualquer momento, mas a gente, na teoria, não tem um prazo para voltar. Então, a gente precisa cuidar com algumas coisas mais de vida adulta. Eu poderia te falar como ter uma casa, ter uma linha de telefone, cuidar da saúde, do peso, enfim, isso é muito importante, porque, na verdade, a gente não sabe exatamente quando vai parar de viajar. Então, é muito importante ir se adaptando a essa rotina. Lembrando que o nômade, talvez a grande diferença seja exatamente essa, que ele pode trabalhar de qualquer lugar. Ou seja, a gente fica mais nos lugares, justamente para que a gente possa trabalhar durante a semana, por exemplo, e aproveitar durante o final de semana. Consequentemente, a gente consegue balancear muito bem essa coisa de trabalho e rotina de viagem, enfim, explorar os lugares, inclusive. Bem, e diferente desses dois meios, que é o mochileiro, que geralmente viaja por um mês, ou o nômade, que fica pulando de lugar em lugar, existe o expatriado ou expat. O expatriado ou expat são aquelas pessoas que se mudam completamente de um país para o outro. Ou seja, diferente de um mochileiro que vai passar por vários países, diferente de um nômade que vai passar por vários países mais lentamente, mas vai passar, o expatriado ou expat, ele vai simplesmente se mudar para um outro país. Então, ele vai conseguir um emprego, ele vai estudar em outro país, ele vai se mudar para aquele país, ou seja, ele vai levar muito mais mala, vai levar muito mais coisa, vai estabelecer raízes, vai alugar um apartamento por um, dois, três anos, vai geralmente estudar, vai ter um trabalho local, não necessariamente vai ser um trabalho online. Se tiver família, vai levar os filhos, vai colocar os filhos na escola, vai ter uma rotina completamente normal. Então, essa é a grande diferença, inclusive, do expatriado, que é geralmente quem quer se mudar, quem quer morar em um outro país, e quer ter uma vida completamente local naquele país. Lembrando que, para isso, você precisa de vários meios legais, ou seja, você tem que ir atrás de visto, você tem que ir atrás de um emprego, você tem que ir atrás de garantias que você vai poder ficar naquele país. Inclusive, enquanto você tiver esse visto, você pode ficar naquele país. Lembrando que você também vai estar submetido às regras fiscais daquele país, de declaração de imposto de renda, de plano de saúde, de várias coisas importantes relacionadas a isso. E um caminho comum para se tornar expatriado ou é você conseguir cidadania europeia, que muitos brasileiros conseguem cidadania europeia e podem se mudar para a Europa de forma legal, ou muitos brasileiros também vão para o Canadá, para Nova Zelândia e para a Austrália estudar, geralmente conseguem lá emprego, conseguem formar raiz, e consequentemente conseguem ficar por lá trabalhando, e enfim, conseguem construir uma vida nesses países. Então, essa é a vida de um expatriado. E quais são os perrengues que um expatriado pode ter, inclusive? Bom, o primeiro perrengue grande e importante é que você vai precisar se adaptar a uma cultura completamente local, e muitas vezes o expatriado não é bem visto em alguns lugares. Então, você pode sofrer um certo preconceito por ser estrangeiro, por ser expatriado em alguns países. Outra coisa importante é essa questão de legalidade. Você vai precisar de um emprego, você vai precisar do visto, você vai precisar de todos esses meios legais, e isso às vezes pode ser bem burocrático. Então, vai depender realmente de quanto você tiver paciência para gerenciar tudo isso, da quantidade de contatos, enfim, dos caminhos que você conseguir para conseguir visto de expatriado, para que você consiga um emprego, para que você consiga tudo isso de forma legal. E outra coisa complicada é a questão de adaptação, realmente, porque você vai ter que se adaptar a uma cultura diferente, a pessoa diferente, a um clima diferente, e isso nem sempre é tão fácil. Uma outra curiosidade que eu posso te falar, conversando com vários expatriados, é que geralmente a visão de quem é do Brasil e está vendo alguém expatriado, é de que a pessoa que foi para o Canadá, que foi para a Austrália, que foi para a Nova Zelândia, está rica e milionária. Ah, porque fulano de tal foi estudar no Canadá, ficou por lá e está milionário. Na verdade, não é muito bem assim, não, porque geralmente o custo de vida nesses países é maior, geralmente a maior parte dos países que as pessoas mudam. Geralmente as pessoas têm vários perrengues que elas não compartilham e não ficam contando na internet. Então, assim, eu, tendo vários amigos e conversando com muito expatriado, eu sei de várias tretas que acontecem com quem é expatriado. Então, as pessoas acham que é muito fácil, que é muito lindo e maravilhoso, assim como as pessoas olham para o nômade e acham que a vida do nômade é incrível. Na verdade, a gente tem vários problemas, vários perrengues, que obviamente não é legal ficar compartilhando na internet, mas existem sim várias tretas. Então, assim, se você pensa em ser nômade, pensa em ser mochileiro, pensa em ser expatriado, procure bem, converse muito bem com pessoas que são, que já têm esse estilo de vida, porque talvez tenha algumas pegadinhas ou algumas coisas que você não saiba que podem acontecer e que podem te estressar bastante, inclusive. Bem, eu quis te falar desses três estilos de vida ou desses três formas de você viajar, enfim, rodar pelo mundo, porque talvez seja um caminho para muita gente que está querendo rodar pelo mundo, ou muita gente que está querendo viajar e está querendo, inclusive, mudar de país. Muitas vezes, quando você é mais novo, você começa como mochileiro, você tem essa experiência como mochileiro de rodar pelo mundo. Se você realmente gostar da coisa, talvez você possa virar nômade, você possa morar de tempos em tempos em cada um dos lugares. E depois de nômade, e essa é uma pergunta que muita gente me faz, tá, Fernando, e quando você quiser parar de ser nômade? Eu te diria que um dos caminhos naturais é eu virar uma expatriada, ou seja, eu me mudar para algum país, comprar uma casa, começar a ter uma vida, construir família, e provavelmente esse país vai ser fora do Brasil. Eu tenho, inclusive, uma shortlist que eu já falei em alguns outros vídeos, que são algumas cidades, alguns países que eu adoraria poder morar. Então, eu estou rodando pelo mundo como nômade, rodando por várias casas, rodando por vários lugares, para que um dia, quando eu quiser parar, eu saiba quais são os países mais legais, quais são as cidades mais legais, quais são as casas que eu vou querer ter, enfim, talvez isso seja uma forma interessante de fazer um test drive em vários lugares, para que quando eu resolver parar de ser nômade, inclusive, eu possa escolher um lugar específico. Bem, e antes de encerrar o vídeo, eu queria te falar que tem mais alguns estilos de vida, ou de viagem, que podem ser interessantes também para você pesquisar. Eu não vou falar muito aqui, porque são alguns que ou você já conhece, já ouviu falar muito, ou talvez eu não conheça tanto o suficiente para ficar falando aqui, dando dicas, inclusive. Mas alguns desses estilos são, por exemplo, van life. Se você nunca ouviu falar de van life, são pessoas que trocam todo o seu apartamento, trocam a sua vida para comprar uma van, ou comprar um trailer, ou comprar um motorhome, e eles vivem explorando um determinado país, ou uma determinada região, através desse motorhome, através desse trailer, através dessa van. É um estilo de vida muito legal, porque na verdade, você vai colocar tudo o que você precisa numa van, ou num motorhome, e você vai sair rodando por aí, com esse motorhome, ou com essa van, e você pode encaixar esse estilo de vida, inclusive, no estilo mais mochileiro, se você alugar uma van, por exemplo, ou você pode colocar isso no seu estilo de vida mais nômade, se você estiver trabalhando, se tiver uma van mais fixa, que talvez você tenha comprado, sim, você pode ser nômade, e van life, se você quiser ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Outro estilo que pode desistir de viagem é o traveler. O que é o traveler? É a pessoa que só viaja. Imagina uma pessoa que está aposentada, ela já ganha seu dinheiro, e ela quer sair viajando pelo mundo. Esse é o tipo de pessoa que todo mundo quer ser, na verdade, porque você vai simplesmente sair rodando, ir para um país ou para o outro, você não precisa trabalhar, você não tem tempo para voltar, você não vai fazer mochilão, ou seja, você não vai passar tanto perrengue, você vai ficar em hotéis bons, vai comer em restaurantes bons, você vai ter um estilo de vida um pouco mais chique, eu poderia te dizer. Esse é o traveler, se você for rico, famoso, se você tiver muito dinheiro, talvez você queira fazer isso, ou talvez quando você se aposentar, você queira fazer isso. Então, é um formato de viagem muito bom, mas assim, não é para todo mundo, porque realmente você precisa, não precisa trabalhar, você precisa ter muito dinheiro para que você consiga fazer isso por bastante tempo. Ainda é meu objetivo de vida quando eu ficar velho. E outro estilo, obviamente, talvez seja o mais conhecido por todo mundo, é o turista. O turista é a pessoa que simplesmente ela vai trabalhar o ano inteiro, e ela vai tirar uma ou duas férias durante o ano, ela vai para algum país, ou vai para alguma cidade, fica lá 10, 15 dias, no máximo um mês, e ela curte aquela cidade como um turista e depois volta para casa, é o estilo mais normal. E esse é um estilo ok, tipo, é o que a maior parte das pessoas fazem, inclusive, que é o turismo, que é conhecer outros países, outros lugares. Bem, agora que eu te falei um pouco desses conceitos, eu queria que você comentasse aqui na caixinha, se você ainda não comentou. Qual desses estilos é o que mais você é hoje ou o que você quer ser? Se você quer ser nômade, expatriado, é mochileiro, se você quer ser van life, se você quer ser turista, se você quer ser traveler, rodar pelo mundo sem precisar se preocupar com dinheiro. Enfim, comenta aqui para a gente saber, para que a gente possa interagir, inclusive, que eu estou curioso para saber o que você mais gostaria de ser. Bem, se você gostou desse vídeo, lembre de dar um like, lembre de encaminhar ele para os seus amigos, porque quanto mais gente assistir, mais empolgado eu fico aqui para produzir conteúdo para você. Lembre de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Se você tiver qualquer dúvida, lembre de colocar aqui na caixinha de comentários, porque aí eu posso te responder com mais informações, enfim, a gente pode conversar também mais sobre esse assunto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu te espero no meu próximo vídeo e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí